Olá, meu nome é Ricardo Machado e neste canal eu dou dicas para músicos, DJs e afins. E a nossa dica curta de hoje é sobre o Waveform, da Traction. Ele é completamente gratuito e você já pode instalar e começar a produzir para ganhar seu salário como produtor musical, ok? Ele é fácil de usar e tem todos os recursos. Tem a versão Pro também, mas você vai iniciar com a Free. O Waveform Free é completamente funcional, tá? Você tem efeitos, plugins, VSTs e abre quantas tracks, ou seja, quantas pistas você quiser, ok? Não tem limitação. É só acessar o link que está aí na tela ou na descrição do vídeo que você vai baixar, instalar e começar a usar agora mesmo, ok? Então, essa foi a nossa dica curta de hoje sobre o Waveform Free. Espero que você tenha gostado. Se inscreva em meu canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe para quem você acha que precisa dessa informação e me ajude a chegar a mil inscritos, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.